Deus se mostra forte na vida daqueles que se entregam corpo, alma e espírito para Ele. Não apenas a sua alma, não apenas o seu espírito, não apenas o seu corpo, mas 100%. É isso que acontece. Eu não sei se você, minha amiga, meu amigo, entendeu esse espírito. Para você receber tudo de Deus, você tem que se esvaziar de si, você tem que se entregar. Por exemplo, eu tenho aqui essa garrafa d'água. Eu estou bebendo uma água que foi colocada dentro desse vasilhame. É óbvio que se ele estivesse vazio, ele estaria no lixo. Mas como ele tem água, então eu estou me utilizando dele. Então, para que eu possa beber a água, eu tenho que ter um vasilhame que tenha água. Para que Deus possa usar você, Ele precisa ter você em suas mãos, a fim de que então Ele possa te usar. Então é preciso 100%, não pode ser mais ou menos. Ou é ou não é. E a pessoa, quanto mais ela se entrega a Deus, mais cheio de Deus ela fica. A pessoa diz assim, eu tenho a minha maneira de pensar, eu acho que eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, é suficiente. Nada disso. Olha o que a sua maneira de pensar tem feito com a sua vida. Essa entrega é incondicional. Enquanto você seguir a Deus do seu jeito, da sua maneira, você não vai ver o que quer ver. É igual o casamento, como o senhor comparou. Por que o casamento fracassa? Porque chega uma hora que o marido não quer mais dar à esposa 100%. Ele quer viver do jeito dele, da maneira dele. A esposa também não quer se dar mais para o marido, quer viver do jeito dela, da maneira dela. O casamento chega ao fim. O casamento chega ao fim.